A CIDADE NO BRASIL 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 A Bíblia fala aqui A palavra do Senhor Fala aqui então Três moços Não se curvaram Perante aquela estrada Três jovens Não se curvaram Porque eles tinham compromisso E o compromisso Daqueles jovens Não era O rei na boca Meu Deus O compromisso Daqueles jovens Era o rei dos reis Sem mortos Sem mortos A palavra de Deus Fala aqui Aqueles moços Fomos denunciados O rei na boca Não estou chamando Aqueles jovens E falou Que tu aposto Que tu fizeste isso E falou Mas agora Quando esses instrumentos Foram tocar Vocês vão Trocar os joelhos E vão adorar Eles dizem Não Não adoraremos Os teus deuses Nem está correio Que tu mandaste levantar Aleluia Não adoraremos Não prestaríamos Fundo E eu quero te dizer Mas não é nosso O nosso Deus Ele é capaz de nos livrar Neste plano de fogo ardente É verdade E ainda mais Ainda mais Ele pode nos livrar Das duas mãos A vida diz que Aquele deles E a palavra do Senhor Fala que Aqueles três jovens Ainda tiveram Mais onze aqui Sadak Nezak E até dinheiro E nesses últimos dias Deus está tornando Jovens Com a criança Homens 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 que têm atitude E eles dizem Olha E se eu Não quiser Mesmo assim Não vamos Prostar E adorar Eu começo Eu começo a me imaginar Através do Espírito Santo Que aquelas palavras Ela causou algo Nos céus O céu Naquele momento Aqueles três jovens Conseguiram tocar nos céus Aqueles três jovens Conseguiram mover O coração de Deus Naquele lugar Eu creio que Deus Está aí Está acontecendo Algo diferente Na Eu estou vendo Algo diferente No meio Do meu Eu estou Estudando Só de linguagem Estrada Aqui O mistério De bagória 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 De bagória Amém. Amém. Amém.